Uma reviravolta no caso do tio Paulo. Lembra aquele caso da semana passada de uma sobrinha que levou o tio para assinar o empréstimo e ele já estava morto? Veja só a reviravolta nesse caso. Fica comigo até o final desse vídeo. Um vínculo empregatício, ela é que mais protegia ele. Então ele ia lá, tio, você já almoçou? Tio, você quer comer alguma coisa? E era isso. Ele subia a escadaria dela e ela dava alimentação para ele. Paulo Roberto vivia sem nenhuma renda até agosto do ano passado, quando passou a receber um benefício do governo federal para idosos com mais de 65 anos e de baixa renda, o LOAS. O valor é de um salário mínimo. A família diz que foi ele que fez o empréstimo. O dinheiro seria usado para melhorar o espaço que ocupava na parte de baixo da casa de Érica. O pagamento dos R$ 17 mil seria em sete anos, com parcelas mensais de R$ 423, descontados do benefício dele. A família apresentou à justiça este documento para comprovar que o pedido do empréstimo foi no dia 25 de março. O ex-marido de Érica... Ou seja, o pedido do empréstimo já tinha sido há muito tempo atrás. Ela não saiu de casa para aproveitar a oportunidade que o tio estava doente ou prestes a morrer ou morto para pegar o empréstimo. O empréstimo já havia sido solicitado. E isso é uma reviravolta, hein? Vamos assistir. O empréstimo seria liberado depois da assinatura de Paulo Roberto. No último dia 8, ele foi internado com pneumonia nesta unidade de saúde. Recebeu alta uma semana depois, no dia 15. Nesse mesmo dia, Érica saiu com o tio de casa. Essas imagens mostram que os dois foram até um shopping, onde fica a agência do banco que, segundo a família, tinha concedido o empréstimo. A advogada informou hoje que Érica foi com ele até lá para sacar o dinheiro, mas foi avisada que teria que fazer isso em outro banco. Depois... Ou seja, foi feito o pedido do empréstimo, foi liberado o empréstimo, mas eles não conseguiram sacar naquele dia. Então, para você ver como é que é o julgamento das pessoas. Por isso que tem um ditado que diz que é sempre bom ouvir o outro lado da história. Porque o que ela foi julgada, massacrada, virou meme. Porque era uma história que não tinha como imaginar. Como é que alguém vai pegar um tio morto, ir com uma pessoa morta até o banco para solicitar o empréstimo? Era incabível, não passava na cabeça, na mente de ninguém. Então, todo mundo estava chamando essa mulher de doida, maluca. Como é que faz um negócio desse, só no Brasil mesmo. E com essa matéria, nós entendemos o outro lado da história de que não foi nada disso do que as pessoas julgaram, o que as pessoas pensaram. Não foi nada disso. Essa questão do empréstimo já estava acontecendo, rolando, já há muito tempo, que inclusive ela, quem cuidava do tio, e o tio não recebia ajuda, não era aposentado. Ficou aposentado há um tempo atrás. Então, olha só como é importante ouvir os dois lados da história antes de julgar. Os dois saem do shopping. Voltam uma hora depois. É quando dá para ver que Paulo Roberto encosta uma das mãos na porta da entrada do shopping e conversa com uma pessoa. A polícia diz que vai investigar se há outros empréstimos no nome dele. Isso nós vamos levantar, porque nós vamos fazer uma consulta formal para que informe todas as solicitações de empréstimo que foram feitas por ele, seja ela concretizada ou não. No dia seguinte, Érica e Paulo Roberto saíram de novo de casa. Foi o dia em que ele morreu. O irmão dela chegou pouco antes deles chamarem um carro por aplicativo. Tinha acabado de estar tratando dele, né? Tinha passado talco nele, colocado a fralda nele. Eu cheguei no final do trato, né? Eu só ajeitei ele na cama. Inclusive... Sim, sim, estava bem, estava com os dois olhos bem abertos, né? Falou comigo, eu falei, Ei, tio, como é que está? Está tudo bem, tio? Estava fraco, debilitado, né? Isso era notório. Depois nós... Eu fui embora. Eu não fiquei, né? Eu fui embora. Isso foi por volta de meia de 20, meia de 25. Ela falou que ia ao banco? Não, não. Não soube que ela ia ao banco, eu não soube. Érica pediu a ajuda de um mototaxista para colocar o tio na parte da frente do carro. O mototaxista disse em depoimento que quando pegou o Paulo, conseguiu perceber que ele ainda respirava e tinha força nas mãos. Érica e o tio voltaram ao shopping que tinham visitado no dia anterior. Quando chegaram no estacionamento, ela pegou uma cadeira de rodas para colocar o tio. O motorista que levou os dois disse à polícia que no momento em que Érica estava tirando o Paulo do carro, ele chegou a segurar a porta. Em princípio, ele está realmente vivo de casa. Isso foi narrado por testemunhas. A gente vê que ele chega vivo, mas, porém, não com um comportamento normal no shopping. O médico legista Fernando Esperatti analisou as imagens. E acredita que Paulo Roberto estava vivo quando chegou ao estacionamento. A gente percebe algumas reações, alguns sinais vitais dele ainda. Significa que ele ainda tinha algum tônus muscular. Ele conseguia ainda, mesmo que de uma forma precária, mesmo bastante debilitado, ele conseguia ainda apoiar o seu pescoço e o seu corpo, mesmo que parcialmente. Quer dizer, ali ele está vivo. Ali ele está vivo. Do estacionamento, Érica segue com o tio para dentro do shopping. Entra numa loja, deixa o tio do lado de fora e move. Vai até uma cafeteria com ele. Enquanto mexe na bolsa, o tio continua sem nenhum movimento. Ela levanta e vai até uma agência bancária. Depois retorna e segue com ele. A próxima imagem é Érica empurrando a cadeira de rodas do lado de fora do shopping, já na calçada, em direção ao banco. Bom, pessoal, a matéria completa você pode assistir lá no site da Globo, né? Mas, assim, fica aqui uma análise para todos nós, que nós não devemos julgar antes de ouvir o outro lado, né? Então, a primeira impressão de que, ah, essa mulher é doida, essa mulher é maluca. Como é que ela vai pegar o tio morto e vai a um banco para pegar o empréstimo? Ela é uma aproveitadora, né? E todo mundo criticando, ela sendo atacada. Virou até meme, né? E a gente observa com essa história que foi apresentada, outra versão, aparentemente, né? Era algo que já estava sendo programado por ela, que cuidava do seu próprio tio, né? Esse empréstimo que era para a benfeitoria da casa dela. Aliás, da casa dele, porque ele morava com ela, né? Ela cuidava dele, ela dava banho, ela dava alimentação. Isso a própria família, os vizinhos, relataram isso, né? Relataram isso. E ele realmente estava vivo, chegou vivo no banco, chegou vivo no shopping. E a gente observa que ela era alguém que se preocupava com ele e cuidava dele porque no enterro do tio Paulo tinha dez pessoas. Cadê o restante dos amigos, da família? Ou seja, ele era um idoso que, de fato, foi esquecido pelos amigos, pela família. Se tinha família também, a gente não sabe, mas ela era a pessoa que cuidava do tio. Essa questão do empréstimo não foi no dia da morte dele. O valor já estava liberado um dia anterior, mas ele tinha que assinar para poder sacar o valor. Só que, infelizmente, ou não sei, felizmente, ele chegou a falecer e essa história repercutiu o Brasil inteiro e as pessoas com julgamento. Então, eu trago isso aqui à tona para todos. Peço que você compartilhe esse vídeo, porque essa informação precisa chegar na mesma velocidade que chegou o vídeo dessa mulher que foi constrangida, que foi humilhada, presa, inclusive agredida na cadeia. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. Então, se você quiser ficar por dentro desse caso e outros, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos. Eu sou o Fábio Filho, estou ficando por aqui. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.